O Memorial de Lachois fica aqui em Paris, no bairro Mahé. É um museu dedicado à memória dos judeus que foram deportados na Segunda Guerra Mundial, daqui de Paris, para os campos de concentração, e que foram dizimados. É um local triste, é um local de memória, e mostra toda a barbárie que foi o nazismo. Lá a gente pode encontrar também um muro, chamado Muro dos Justos, que traz uma lista com o nome de todas as pessoas que, apesar de não serem judias, contribuíram para que esses judeus não fossem massacrados. O mais impressionante é uma sala que concentra quase 5 mil fotos das 11 mil crianças que foram deportadas para os campos de concentração. E esse local também tem uma cripta que guarda as cinzas dos judeus que morreram no gueto de Varsóvia, tem a porta do gueto de Varsóvia. E tem uma chama eterna lá, em homenagem a esses judeus, que é o judeu desconhecido, o mártir desconhecido. Tem uma chama eterna no formato da estrela de Davi. É um local triste, é um local de memória, para a gente refletir sobre o nazismo e a barbárie que foi o extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Obrigada. Amém.